Na cidade de Patinga, um rapaz de 23 anos foi ferido com ácido na porta de casa. Ué, o que é isso, gente? O crime foi registrado no bairro Canaã, na tarde do último sábado. A Gisele que vai contar. Ué, o Zá foi ácido aí, Gisele? Nico, a vítima de 23 anos contou à polícia que foi surpreendida na porta de casa por um homem que estava usando uma máscara. Essa vítima contou ainda que recebeu uma caixa e depois disso foi atingido por um líquido que lhe causou queimaduras no rosto e no pescoço. O namorado desta vítima foi em direção a esta outra pessoa, este agressor, mas também foi atingido por este líquido que tudo leva a crer que é um ácido devido aos ferimentos causados pelo produto. Essas duas vítimas foram encaminhadas a um hospital daqui de Patinga, uma delas com ferimentos graves, a outra com ferimentos mais leves. A polícia ainda continua no rastreamento para tentar localizar este criminoso. E a gente sempre fala por aqui, né, Nico? Qualquer informação pode ser repassada de forma anônima pelo 190 ou pelo diz que denúncia pelo 181. Eu volto com você, Nico. Obrigado, viu, Gisele. O ácido tem vários tipos de ácido, várias composições. O Felipe que é especialista nesse negócio de tabela periódica, né? Eu não gosto nem de ver essa tabela na minha frente. Mas o ácido, só de falar ácido a gente já assusta, né? É que causa estrago, né? Causa estrago. Eu não gosto nem de ver essa tabela periódica.